do que daqui entendeu não tem nada a ver porra não na verdade tem mano mas fica tranquilo que vai dar certo nossa ficou mais equilibrado velho porque os dois caras nível mais alto são desse time não tem nada a ver de nível mano nível é hack não adianta que que adianta nível ó nós já vai começar de curuma já hein ô dentinho é só tu tirar nos carros que pular em cima vai geral vai geral vai geral vai geral já o cadê o povo do meu time velho do outro lado só vai só vai nos curuma parte muito 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 parece que não vai ganhar pega a velô senão não chega em é minigun tá achando que é o kiff rpg uma só já leva nossa gente lá acho que vai ficar legal não cheguei rapaziada quem tá de curuma tem muita vantagem vocês estão com cinco viado então toma então ah velho não tem como frear lá em cima mano na verdade tem mas tem que ser certinho não não vale você ficar aqui em cima não vale não tem essa não mano não tem essa então beleza então então não pode parar lá em cima não pode beleza não pode se não tinha meu posto ele já morreu louco eu tomei na boca né ó só o crazy mano com o carro de drift velho eu peguei o carro de drift mesmo lá no chão tá maluco cara louco da cabeça é acho que eu vou andar com essa merda aqui com minigun ah tá bom eu nasci ontem não mano estão todos desse lado aqui estão todos desse lado e meu carro já tá fumaçando louco já vou lá trocar o crazy mano eita desgraça tá fumaçando tá fumaçando esse aqui tá fumaçando fumaçou troca fumaçou troca pra vocês morri em a ou louco moz e explodiu moz morreu ainda marginal sortudo ó acertei o tiro de pistola no gustavo hein vai uns par direto vai uns par direto GG a primeira vocês tem ideia como é que nível de jogatina não conta olha o dentinho olha o dentinho ó o dentinho já tá no nível 1 tá no nível 2 e sabe jogar o cara vermelho parça o cara tá pegando fogo já véi GG o pessoal de Kuruma tem muita vantagem sim tem muita vantagem na verdade tem vantagem a gente começou do lado certo a gente começou do lado certo dá um continuar aí já dá um continuar ó meu time ó não acerta no carro acerta na pessoa todo pra dirigir no carro muito mesmo você atira no carro tem que virar na pessoa tem que ser dentro do cara lá do piloto mano se virar no carro não vai adiantar nada você atira no carro não atira atirando no carro ou ela falta que mire em uma pessoa só não os cara tem 5 atirando atira em 5 diferentes pra derrubar tem que ser na pessoa ou todo mundo mirar no mesmo carro não não vocês vão gastar atirador ó foca no rolamento tá só bora focar no carrinho que tá dirigindo a diabo no carro tá com diabo no diabo foca o carro preto hein foca o carro preto hein foca o carro preto hein foca o carro tem que ficar a piada não vai lá não vai lá ó não vale parar aqui em cima hein já levou o moço já levou o moço já levou o moço moço foi o primeiro da partida foi o primeiro foi o primeiro da... Eu tô acerto no minimapa que dá pra ver se os caras tão vindo. Ó, tem um vindo lá na frente. Já foca, já foca, já foca. Ah, meu Deus. Não, Daniel, não. Nossa, Daniel, o que? Daniel 1. Aí, time, time, vou te falar um negócio. Usa o X, o X, o X. Ó, tem um vindo, tem um vindo atrás, tem um vindo atrás, tem um vindo atrás. O kill, o kill, o kill. Senta a bala, senta fogo. Ó lá, virou, 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 virou. Senta a bala. Já era, já era, já era. Ih, levou, levou. Não fui metralhado, fui... Ah, eu levei. Me levaram. Mata, time, mata, time, eu confio. Não confio, não. Falta três, falta... Não, não, a gente vai virar, né, vai ganhar. Não vai virar, não acredito. Vai, time, vai, time, vai, time, vai, time. Não vai virar, não vai virar. Costa, 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 costa. Não vai virar, não acredito. Ó, tem enrolamento. Ah, não tem enrolamento, cabinei. Não precisa ter enrolamento. Ah, mas... Né? Ó o Gustavo, ó o Gustavo, ó o Gustavo, ó. Vai, 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 vai. Quase que pega, quase. Ele caiu, continua atirando, continua atirando. Continua atirando no chão, rapaziada. Não tem chance de estourar o kuruma. Cuidado pra não cair. Ih, ele vai pegar, ele vai pegar a Yosemite. É mais fácil ainda de matar. Vai, me ajuda, miami. Ih, fudeu, ele pegou o pior carro. Foca, 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 foca. Foca no Thiago, foca no Thiago. Foca, foca. Nossa, levou bem em cima, mano. Continua atirando, continua atirando. Eu não vi o cara vindo, mano. Fico e ano. Já era, Thiago. Eu levei. Eu levei meu primo. Eu levei meu primo. Só pra avisar, eu tô gravando, viu, rapaziada. Vai virar o jogo. Ó, se o cara vim de frente, mira nele, hein. Ai, ai. Já vai. Só faltam nós dois, Daniel. Não vai moscar, não. Fica cada um em um canto. Já senta a bala, já senta a bala. Vai levar. Pega, a menina que eu já pego nessa distância, já, vai. Já, já pega. Vai, vai, vai. Ó, o Gustavo, o Gustavo, ó. Mosca não, véi. Ah, não. Eu tava na pontinha. Nossa, Daniel, eu morriu. Eu tava na pontinha. Na pontinha, louco. Fico no meio, porque se bater em você, não dá nada. Morra aí, tu foda. É, Cauê-loia, agora é contigo, né? É, agora é comigo. Lascou. E aí, Cauê? Sobrou o Gustavo. Vai, vai, bora, bora, bora. Quem confia em mim? Os monstros estão indo. Ai, caralho. Sobrou pro Cauê-loia aqui. Agora fudeu. Ó, ele já não tem mais visão de mim. Ele já não tem mais visão, ó. Nossa. Controla o caço. Capotar já era. É, capotou já era. Ih, eu acho que eu vou levar isso daqui, hein, rapaziada. Não vai, não vai. Será que não, Gustavo? Ô, Gustavo não. O Gustavo tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Tá, não. Olha, olha no mapa, olha no mapa. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Vai dar a volta. Eu tô com 5 mil balas já, mano. Só tem eu vivo. 5 mil balas, velho. Então vai. 5 mil balas, só senta o dedo. Só senta o dedo, que quanto mais a bala esquentar, melhor. Ih, jogou pouco, hein, Gustavo. Ó, não vou parar aqui em cima, não, hein. Vai, vai, vai. Cadê ele? Embaixo, vai. Tá embaixo. Não, não tenta matar ele, não. Não tenta matar ele, não, que vai dar ruim. É, eu sei, eu tô ligado. Olha ali. Só vem que aqui é jogador. Olha onde? Jogador de quê? De long? Além dele, vários jogos. Então vem, Gustavo, vamos ver. Agora é final, bora. Bora. Tá gravando? Tô, tô gravando. Vai, vai pro canal, hein, vai pro canal. Então pode gravar, então. Então eu vou gravar. Vai, Gustavo. Tá desculpado. Vai, por favor. Tô gravando sua derrota, Gustavo. Foi, mãe. Não pode agora, não. Segura o meu um pouco aí. Ah, pede pra minha avó aí. Ih, Gustavo vai apanhar, hein. Gustavo vai apanhar, hein. Mãe, eu tô com isso em uma corrida aqui. Calma aí, mãe. Ih, essa corrida tá sendo gravada, hein. Primeira pessoa é melhor? Não, não é melhor. Pega a primeira pessoa, eu tô indo na primeira pessoa também. Não, não foi a primeira pessoa não, é horrível. Não, primeira pessoa. Vai. Quero ver se você é bom mesmo. Então bora ver quem é bom. É, leve o correntes, leve o... Ih, passou por cima. Ih, virou. Virou, já era. Já era. Já era, já era. Já era. Tchau. Tá com pouca vida, hein. Já era, Gustavo. Maior vez que você trocar de carro, você tá sem vida. Ô, como você tá focando no motor? Mas eu tenho, sabe o quê? Se você focando no motor, louco, tem que focar no vidro do carro, mano. No vidro, meu Deus. Uh, deixa eu pegar aqui, bota a coleta. É no vidro, se você quer focar no motor, vai demorar umas duas mil de tiro, pá. Só pra... Ah, não. Ah, é, eu falei merda. Você tá em um só. Agora eu lembrei. Eu sou volante. Ó, tô com quase 10 mil balas já de minigun. 10 mil balas. Tá vindo, tá vindo. Manda vindo, manda vindo, manda vindo que não é leve. Tô com pouca vida, tô com pouca vida. Não me acertaram uma vez. Não me acertaram uma vez. Tô com pouca vida, não me acertaram uma vez. Já era, não tem que ver o logão. Ih, pouca vida, o caralho tá com um colete. Não, não, ela tá acertando nenhum tiro mesmo. Eu tenho mais vantagem, porque o carro dele vai acabar. Mas ele tem bastante, né? Na verdade, não. Tem bastante. Ele fala, tem mais de 40 carros. Porque ele tem 1 minuto e 40 pra te matar. É verdade. Então, ou seja, quem que vai ganhar? Eu, né? Não. Ó, eu tô com 9999 balas. Solta não, mano. Ó, ele já jogou do lado errado. Eu sei jogar esse bagulho lá. Ele já jogou do lado errado já, ó. Ó. Ih, ó lá. Filha da puta esse carro, mano. Ih, virou. GG. Matei ele por baixo, velho. Mentira. Meu Deus. Joga muito, moleque. Ah, bora de novo. Aqui joga muito, joga muito. Não, não, Caio. Joga muito, joga muito, sem choro. Se time, você tô muito de novo. Do mesmo jeito eu sobrei. Do mesmo jeito eu sobrei. Calabouro, Gustavo. Meu Deus, mano. Bora, tô carregando. Choro, calo. Eu tô carregando. Eu tô carregando. Cali. Cada um com o teu time aí, beleza, meu parceiro? Cada um com o teu time. Não, beleza. Sem choro, então. Chora não. Ô, família. Chora pra nível nosso. Vamos equilibrar. Vamos equilibrar o time. Tá muito errado o time. Não tem como equilibrar, eu acho. Ai, caralho. Meu controle caiu no chão. Não, por causa dos níveis. Por causa do que joga há mais tempo. Só pra equilibrar, na moral. Tá muito tempo. Se for ver de negócio de nível, ficou equilibrado. Não, de nível até que fica. Mas nível eu acho que não tem nada a ver. Toma, Gustavo. Porra. De novo, Gustavo. Foi pra mim. Ai. Vai cada um de um lado. Vai cada um de um lado, que eles não vão poder focar nos dois ao mesmo tempo. Vem, Cauê, Cauê. Não, eu senti isso. Miserável um gênio. Já levei o Gustavo, já. Já levei o Gustavo. Falta só o Killy e o Dentinho. Só bora, Crazy. Só bora. Tá todo mundo... Ó, fica junto não. Fica junto não. Só bora. Eu subi, eu subi. Ah, caí. Vai levar de lavado. Será que vocês não vão fazer um ponto, gente? Pode não. Ah, velho. Vale isso. Ah, não. Coisa ficou em cima da plataforma. É, Crazy. Tipo, é... É foda vai fazer isso. Aí já viu. Toma. Vou pegar aí os ebitos. Toma a tia na cabeça, parça. Toma. 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 Ele está de hack. Ah, não, Crazy. Pô, isso daí não valia, mano. De verdade, isso daí era errado. Ah, velho. Foi errado. O que é? Não, mas isso é errado, mano. Sério, é o mesmo. Ele podia ter me matado se quiser, se ué. É, realmente, mas... É. É verdade, mas... Ah, tem pistola, mano? Eu não, tu fiquei atropelando. Ah, sei lá. Não pode, não. Se Deus me matar, podia. É, não. É, eu ainda fico em cima da plataforma. Vocês não falaram nada. Mas não faz mais isso, não, Crazy. Mas não fala, não faz mais isso, não. É só passar reto. Não fica dando volta em cima, não. Ah, mano, perder ele me matar, velho. Eu até ia matar em cima da plataforma. Passa reto e tenta dar tiro de pistola, se tu quiser, mano. Porque ficar em cima é foda. Meu time, 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 peraí. Deixa eu dar calma pro meu time. Time, sabe aquele bagulho pra baixar? O cara tá encostando no volante. Usa aqui, ó. Eles nem sabem como é que usa. Esse cara não sabe, mano. Não usa, não. Ô, me deixaram sem bala aqui, hein, mano. Me deixaram sem bala. Ó, foca um tanto de um lado, mano. Tá aqui, ó. Tô aqui, ó. Ali. Tão vindo, tão vindo. Os monstros tão vindo. Ó o Kili, ó o Thiago. Eita, mano, quase. Quase pega eu. Ah, eu já fui. Aí, calma aí. Tá bom, não. Como que tudo caiu, mano? Ah, porque eu sou eu, né? Foca o Kili, foca o Kili. Foca o Kili lá, parado, parado. Vai, Dentinho, vai, Dentinho. Traz, traz. Ah, não. Dentinho, troca de carro, Dentinho. Vamos trocar de carro. Não, Dentinho. Será que essa não vai levar de novo? Não entra vantagem já. Calma aí, você cagou muito, Calma aí. Não, caguei muito não, tio. Aqui é habilidade. O cara tá vindo, o cara tá vindo, o cara tá vindo, o cara tá vindo. O cara tá vindo. Ah, não, eu tô vindo. Ah, mal. Ah, por que velocidade. Puts. Thiago. Ó, tem mais um vindo do outro lado, do outro lado, do outro lado. Ó, Gustavo, Gustavo, vai. Ó, ele deu a frente, ele deu a cara, ó. Pior cagada que você fez, Gustavo. Pega ele, pega ele, pega ele. Caiu pra baixo. Foca, 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 foca. Foca, foca, foca ele. Boa, já era. Alguém, ó, o Kili pegou muita velocidade. Muita velocidade, Kili. Deu mal. Capotou, capotou. Capotou, já era, capotou. Capotou, já era. É, mas é... Não dá, não dá. GG, não dá, não dá. Não sabe por que não dá? Não dá pra vocês, não dá. Eu vou te... Vocês é peba. Vocês é ruim. Olha lá, olha lá, olha lá. O Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago, olha o Thiago. Tei. Ah, ele virou, 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 virou. Já era. Ele ficou parado ainda, mano. Serião. Ih, o Thiago caiu, o Thiago caiu. O Thiago caiu, rapaziada. O Thiago caiu, esquece. Meu primo caiu. Ih, agora quem que falta? Ih, mano, sempre o Dentinho fica pro final, né, velho? Sempre o Dentinho. Tô Dentinho. Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Foca, foca, rapaziada. Vamos gravar... Por baixo também dá, viu, pra matar. O cara é, meu negócio é travado, meu negócio é travado. É Dentinho. Travou não, tu caiu. Ih, já era, já era. Pegou fogo o carro, pegou fogo o carro. Já era. Já era, GG. Tá, 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 deixa eu falar aqui. Vamos proibir aquele bagulho lá, que é bike, é bicicleta versus entorno, tá ligado? Bora, 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 bora. Alguém pode puxar esse bagulho aí? Eu ganhei 2 mil. Eu não tenho. Ai, ai. Eu ganhei, eu acho que 12 mil. Você tem IPNX? Eu ganhei 10 mil de RP. Não, eu não tenho não, eu topo aí, mas...